Agradeço-lhe o contributo que têm dado para a difusão do nome de Portugal no mundo. Agradeço-lhe aquilo que representa para os portugueses, as alegrias que lhes têm trazido. Estou convencido que vai continuar a maravilhá-los com a sua arte. Agradeço-lhe pelo exemplo que têm dado aos jovens portugueses, pelo seu talento e pelo seu trabalho. E é por tudo isto, pelo contributo que Ronaldo tem dado para a difusão do nome de Portugal no mundo. Pelas alegrias muitas que têm trazido aos portugueses, pelo seu exemplo de rigor e do profissionalismo que têm dado aos jovens portugueses. E também pelo seu apoio a causas sociais em Portugal, que decidi distingui-lo com o grau de grande oficial da Ordem do Infante do Henrique. E quero dizer que é com imensa satisfação que lhe vou impor as insígnias de grande oficial da Ordem do Infante do Henrique. Obrigada. Obrigada.